Olha, oh Daniela, Daniela, falta 42 dias, o meu segredo está por descobrir, vão dar-lhe o segredo de bandeja e a ver levar. Tindo, nini, nini, interrompete a ver ficar em quinto finalista e a ver levar, sim. Por isso é que convém descobrirem antes, que a país acumulou no dinheiro. Se eu digo a frase, vê, mas... Já deste uma pista que tinha a ver com a banana? Vê já, ninguém acredita na banana, o que é que queres que lhe diga? Eu também queria que descobrissem o meu. Oh, Glória, não fazia essa cara, porque é verdade, juro por tudo. Também já jurei pela cidade da mulher-sobrenga, da mulher-mulher, que há coisa que é mais homem na vida, que a banana tem-me a comer segredo, eles comem assim, eles olham a ver a bocete. Ficaste-te aqui com banana. Hã? Ficaste banana. Não leves a banana nesse sentido. Ah, é verdade. Leva no sentido... Bum. Bum. Pênis. Pênis agora. Eu sou fife e eu adoro pênis. Mas já estiveste com pênis, amiga. No sentido bom, banana. Banana? Pois, portanto, não deve ter nada de mal, senão nós andamos aqui a achar que é uma coisa de mal. Queres mais uma pista? Olha, pode-te ter uma pista para o meu. Quero. Não. Quero. Qual é que é a pista que ele recebeu? Eles não vão poder carregar? Não, não, não posso dizer do alenchão que recebeu a mim. Ah, claro, isso não, mas... Ah, mas a minha pista está aqui dentro de casa. Sempre teve? Sempre teve. Os dois tipos de ensaio que está no quarto. Pronto, agora... Ah, os dois tipos são teus? São meses. Confirmaste isso? Oi? Não, mas faz sentido. Só faz sentido isso aqui? Olha, nem tinha pensado nisso. O amarelo é uma coisa e o vermelho é outra coisa. Agora pensem. O vermelho tem a ver com sangue. Isso, mam. E o amarelo tem a ver com o quê? Com banana? Não. Acabou. O amarelo da banana. Acabou. Não digas mais. O amarelo da banana. Não digas que foste tu que fizeste aquela cena da inseminação nas bananas. Ah, não leves a banana para esse sentido. Aquela cena tinha um HIV. Ao sentido mesmo da banana. Não podes levar assim. Tem a ver com bananas, mas... Ah, tu não digas que cortaste um pênis. Se eu cortasse um pênis não era muito mais feminina, porque o meu gosto era ser uma autêntica mulher, por exemplo. Não, podias, por causa da cena do teu... daquele rapaz ter envolvido com a prima. Tirei lá os óculos. Ah, corti um pênis e fui para a cadeia, porque estou cortado o pênis não merece namorote. Fica porra. Vocês têm que juntar tudo o que já sabem com mais o que ela ajudou. Com o S... Com esse S não sei o que, isso tem a ver mesmo com a tua pista? Qual o S? Esse nome é S que estavam a dizer que era S Rocking Ball. Tem a ver, tem a ver também.